Olá pessoal, tudo bem? Olha só, Tarcísio de Freitas sofre ataque de esquerdista em São Paulo e é sobre isso que eu vou falar pra você agora na edição do nosso canal. Deputada do PSOL ataca Tarcísio de Freitas e diz, forasteiro que veio do Rio de Janeiro. A parlamentar proferiu fala preconceituosa durante discurso da Lespe e completamente desprovida de temor do rigor da lei porque não há lei contra este sistema e contra quem atua nele. É sobre isso que nós vamos falar em detalhes aqui agora. O Tarcísio de Freitas, na verdade, já respondeu, respondeu com autoridade, respondeu com força da caneta aos desmandos e à barbaridade destes metroviários, o sindicato dos metroviários de São Paulo que pararam, tirando o direito de ir e vir do cidadão paulistano, provocando um caos na locomotiva econômica do Brasil que a cidade de São Paulo e o Tarcísio de Freitas respondeu com força. Nós vamos falar sobre isso aqui no canal, tá? A deputada estadual Ediane Maria, do PSOL de São Paulo, atacou o governador Tarcísio de Freitas durante um pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ediane proferiu palavras preconceituosas contra o chefe do executivo dignas de um processo na justiça e dignas de um repúdio dessa imprensa podre que nós temos aqui no Brasil que até agora ninguém se manifestou. É um forasteiro que veio privatizar o Estado de São Paulo, disse a socialista na quinta-feira Isto é uma vergonha para o forasteiro que veio do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o vídeo, nós temos aqui a fala extremamente arrogante por parte desta esquerdista que está desesperada em ver a cidade de São Paulo governada por um homem de pulso. Um homem que até há pouco tempo atrás não deu trela para os direitos dos manos. Vocês lembram daquilo? Quando aquele policial da Rota foi baleado em Santos e o Tarcísio de Freitas disse o seguinte Vocês da comunidade, vocês que são pessoas de bem, não peitem a polícia. A polícia tem um código, para cada um nosso é sete deles e eu não vou impedir o código da polícia. A bandidagem tem que aprender o preço e o ônus de abater um soldado da Rota. E o Tarcísio foi firme. Ah, o direito dos manos berrou, não é verdade? A imprensa berrou, os artistas passadores na mão de cabeça de bandidos gritaram e não adiantou nada. A Rota foi para cima e o saldo, meu irmão, foi ainda maior para a Rota do que o planejado. Uma outra situação, São Paulo não ficará refém destes movimentos completamente politiqueiros e sem propósito de solução para o bem da população de São Paulo, como disse o Tarcísio de Freitas no programa do Datena. E eu fiquei de cara com a fala clara e esclarecida do Tarcísio. Eu não tenho que sentar para negociar com eles, é muito pelo contrário. Vou para cima deles na justiça, vou mandar bloquear bens, mandar bloquear conta, porque o que eles estão fazendo é um movimento criminoso. A concessão é do Estado, eles estão fazendo um protesto, pedindo algo para a empresa que não pode fazer absolutamente nada. O Estado é o dono da concessão, então não tem que sentar e negociar com essa cambada. O parlamentar Danilo Balas, do PL, rebateu os ataques de Ediane e defendeu o Tarcísio de Freitas, perguntando a deputado se minha família, que veio da Bahia, é forasteira, interpelou o Balas. São forasteiros nordestinos e sulistas, nortistas, que trabalham 24 horas para fazer o Estado de São Paulo a potência que é. Neste momento, na rodoviária do Tietê, estão desembarcando forasteiros em busca de emprego nesta capital que é a locomotiva econômica do Brasil. Ediane também é coordenadora do movimento dos trabalhadores do Sem Teto, ou seja, é um braço, é um tentáculo do sistema que continua apoiando no quanto pior, melhor. No ano passado, ela participou de uma invasão no shopping Iguatemi, na capital paulista. Na ocasião, o MST disse ter realizado um protesto contra supostas 33 milhões de brasileiros que passavam fome, de acordo com um estudo repleto de lacunas e eviado de dúvidas, segundo a informação aqui da revista Oeste. Eu quero a sua opinião, ela é extremamente importante para nós. Comenta, compartilha, dê o seu like, vamos juntos pelo Brasil. Oi gente, tudo bem? Olha só, eu quero falar de algo muito importante para você. No link da descrição desse vídeo, nós temos um site, é isso mesmo, um site que vai contar para você uma novidade incrível para você ganhar dinheiro aprendendo algo novo. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, Rodrigo, como está difícil arrumar trabalho? E eu disse, por que está difícil arrumar trabalho? Porque hoje, não basta ter um bom currículo, você tem que fazer provas e mais provas, processos seletivos, para fazer entrevista de emprego que você nem sabe se você vai ser contratado. O que significa isso quando essa pessoa me disse sobre essa nova realidade do mercado? Significa, gente, que tem muita pessoa fazendo a mesma coisa, tem muita pessoas, muita gente se qualificando e muito bem com faculdade, com curso técnico, sabe, com especializações, para disputar sempre a vaga do mesmo emprego. É muita gente fazendo a mesma coisa. E isso, gente, o mercado está saturado. É por isso que eu estou convidando você, principalmente você, vovô, você, vovó, pai de família, você é uma pessoa que já está com a vida resolvida e você gostaria de ajudar, de orientar alguém da sua família que você percebe que está com dificuldade aí de ter um futuro promissor, porque está estudando, está se preparando como centenas de milhares de pessoas para oferecer o mesmo serviço, a mesma questão técnica para, sabe, para fazer o mesmo. É por isso que está muito concorrido. Eu convido você a aprender algo diferenciado, algo que poucas pessoas ainda, neste país continental e neste mundo tão grande, está fazendo com excelência, que é prestar serviços pelas redes sociais, a megas empresas, a indústria, ao comércio, de maneira especializada, pontual e técnica. Não adianta ficar procurando cursinhos na internet para isso. Não, não, não. Você tem que vir para o caminho aonde as coisas já estão dando certo. Por isso que eu ofereço para você aqui, link na descrição, para você que está me assistindo pelo YouTube, tá? E ofereço para você os links da bio, para você que está me assistindo pelo Instagram. Rodrigo, possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, aqui, nesta oportunidade que eu estou gerando para você, você inicialmente pode ter uma média mensal de 5.500 reais ou você fazer uma média de 400 reais por dia aplicando técnicas incríveis, certas, corretas, com uma equipe de profissionais que vai ensinar você. É isso mesmo, você precisa aprender. Não adianta, gente. Temos que aprender. Então, valorize seu tempo, valorize a sua dignidade, valorize aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua mão de obra. Você vende o seu tempo por quanto? Então, eu convido você a empreender o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Primeiro, link na descrição ou vai no link da bio para você saber mais sobre esse projeto. Gente, vai por mim, já faz nada, nada, cinco anos que nós estamos apresentando este projeto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é de ontem, não foi de repente. Ah, inventamos de trazer essa novidade para você. Não, estamos trazendo algo que já funciona, que já dá certo, que pessoas já tiveram suas vidas transformadas e eu sempre faço questão de trazer aqui para os espectadores aqui do nosso canal, tá bom? Link na descrição, oportunidade de trabalho, link na bio, oportunidade de trabalho, vagas abertas, comece hoje mesmo, faça parte dessa equipe, não perca mais tempo. Corre lá. Corre lá. Corre lá.